Em entrevista à TV Sudoeste, a secretária municipal de saúde, Lilian Brandalize, explicou que é preciso ter um planejamento completo para receber as doses. Por isso, a preocupação com a estrutura para armazenamento. O município, ele precisa ter uma organização prévia. Olhar sua rede de frio. O que é rede de frio? São as nossas geladeiras, os nossos freezers, né? Porque o acondicionamento da vacina, e não só dessa vacina, mas de todas, existe um processo técnico, né? Ele é complexo, então a gente precisa saber. Todas estão bem? Então nós estamos fazendo uma geral, vamos dizer assim, para manutenção, para arrumar algumas, consertar, enfim, peças. Esse é o ponto principal. Outro detalhe, os equipamentos. Os EPIs que serão necessários, né? As nossas caixas de transportes, os nossos gelocs, enfim. É uma série de providências que a gente tem que tomar no antes, né? Da organização. E bem como o processo da campanha. Embora a gente não saiba quantas doses ainda virão, nós sabemos, por notícias, que a primeira fase será para os trabalhadores da área da saúde. Então estamos aí nos organizando, conversando, pedindo atualizações de dados, enfim. Essa é a nossa preparação. Pato Branco fará parte do Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19 e seguirá todos os protocolos. O Brasil tem um Programa Nacional de Imunização. Essa vacina, ela não será diferente de todas as vacinas que a gente já tem nas unidades básicas de saúde. É o Programa Nacional de Imunização que faz a distribuição, é o Ministério da Saúde que compra, é o Ministério da Saúde que envia aos estados. O estado tem uma logística de distribuição e armazenamento e distribuição e os municípios também. Então é uma cascata a organização dessa vacina. Os decretos do município foram reeditados. Amanhã haverá a primeira reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, desta nova gestão. Não mudará muito o que nos diz se precisa mudar ou não, são os números, a epidemiologia. Nós estamos mantendo um número de casos. Então o que nos dirá, ah, vai fechar, se aumentar muito, não sei. Hoje nós precisamos dizer, usem máscaras, se distanciem, se precisar sair de casa com cuidado, se não precisar, fique em casa e nós continuamos no mesmo mantra. Obrigado.